O que foi, Peppa? Eu vou fazer novos amigos! Novos amigos? Isso! E quem são esses novos amigos? Não sei! Eles são novos, Bobinho! Eu vou mostrar tudo pra eles! A montanha nevada, a praia, tudinho! Até a cidade da batata! Peppa está animada para brincar com seus novos amigos por todos os lugares incríveis no mundo dela! É uma boa ideia, Peppa! É, papai! Vai ser tão divertido! Então, quando seus novos amigos vêm brincar, Peppa? Logo, logo! Eu quero muito brincar com eles! Dinossauro! Acho que o senhor dinossauro também quer brincar com os novos amigos da Peppa! E aí, eu vou falar, Peppa! E aí, eu vou falar, Peppa! É, eu vou falar, Peppa! Vamos nessa! Primeiro, escolha o tipo de roupa que quer usar. Quer que seja de que cor? Legal! Agora escolha que animal você quer ser. Boa escolha! Quer que seja de que cor? Gostaria de usar óculos? Boa escolha! Quer que seja de que cor? Boa escolha! Quer que seja de que cor? Quer usar um chapéu? Muito bom! Agora, se quiser começar... Boas-vindas à cidade da Peppa Pig! Você vai se divertir muito aqui! Vamos encontrar a Peppa logo, logo. Mas primeiro, vamos tentar andar. Use a alavanca para se mover. Que flor legal! Por que não chega perto? Agora, pressione o botão para tocá-la. Lembre-se de usar esse botão quando ele aparecer na tela. A borboleta está voando para longe. Vamos segui-la! O que é isso? Tem uma cerca no caminho. Não se preocupe! Você pode usar o mesmo botão para abrir o portão. Às vezes, você precisará tirar coisas do caminho para continuar. Lembre-se de usar esse botão quando ele aparecer na tela. Oh, olá! Bem-vindos à cidade! Para onde está indo, jovem? Para falar com a Dona Coelha, ande até ela e aperte o botão de ação. Você está indo ver a Peppa? Basta subir a colina. Continue andando e logo estará lá. Até mais! Muito bem! Você aprendeu a se mover na cidade da Peppa Pig. Se continuar andando, poderá encontrar a Peppa. Minha amiga Peppa Pig. Peppa recebeu uma nova visita. Que empolgante! Ah, que bom! Você chegou! Boas-vindas! Vamos nos divertir muito! Você veio! Você veio! Vamos ter o melhor dia de todos! Esse é o meu pai. Por que não damos oi para ele? Por que não damos oi para ele? Vamos por aqui! Nem Viver. Maravilah. Maravilah. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t parabéns. Todos fizeram um ótimo trabalho. Todos vocês merecem um troféu hoje, não acham? Peppa? Suzy? Pedro? E você também, é claro. Esplêndido! Espero que hoje todos tenham aprendido a importância dos esportes. Mas podemos correr mesmo nos outros dias? É claro! Podem correr sempre! Correr é legal! É legal! Vamos por aqui! Correr é legal! O que foi isso? Aquele galho está se movendo Talvez a árvore esteja dando oi pra nós Olá, Senhora Árvore Ora, árvores não dizem oi É Tiddles Tartaruga Tiddles Tartaruga? O que você está fazendo aí? Precisamos tirar ele de lá A Doutora Hamster deve estar muito preocupada É? Mas como vamos fazer isso? Está tão alto Vamos chamar a Madame Gazela Ela vai resolver A Madame Gazela saberá o que fazer Para resgatar o Tiddles Tartaruga de cima daquela árvore Vamos encontrá-la na sala de aula Vamos fazer um castelo de areia Primeiro Coloque a areia no baldinho Vire o baldinho E suspenda Tcharam E agora Você pode derrubar Adoro castelo de areia Vire... Vire o uses Vire o... starte Vire o man Por aqui! Por aqui! Espere! Precisamos ajudar o Tiddles! Quer mesmo sair? É o Tiddles tartaruga! Ele está preso na árvore! Minha nossa! Pobre Tiddles! Precisamos fazer alguma coisa! Aguente firme, Tiddles! Vamos te tirar daí num instante! Ah! Impossível! Está alto demais para mim! Peppa, por que vocês não vão procurar uma escada para que eu possa subir na árvore e resgatar o Tiddles? Tem uma escada do lado de fora da escolinha! Ajude Peppa a encontrá-la para a Madame Gazela conseguir resgatar o Tiddles! Vamos por aqui! Vamos pedir a Madame Gazela para pegar a escada! Aqui está! Esta é a escada de que a Madame Gazela falou! Encontraram? Bom trabalho! Oh! Aí está você, Tiddles! Vamos descer! O que acha? Prontinho, Tiddles! Nada de subir em árvores! Oba! Desejarei à doutora Humpster que o Tiddles está seguro! Muito obrigada! Fizeram um ótimo trabalho! Agora não podemos deixar o Tiddles subir na árvore de novo! Tiddles! Sumiu de novo! Oh, Tiddles! Bom trabalho! Agora o Tiddles está seguro e todos estão se divertindo! Vamos fazer um castelo de areia! Primeiro, coloque a areia no baldinho! Vire o baldinho e suspenda! E agora você pode derrubar! Adoro escorregador! O museu! Parece bem legal! Acho que eu daria uma ótima rainha! Ficaria sentada o dia inteiro e comeria todo sorvete que quisesse! Parece que você e Peppa são parte da realeza! Agora podem ter o que vocês quiserem! Tem algo de que gostariam, vossas majestades? Sim! Queremos sorvetes, por favor! É claro, rainha Peppa! O sorvete está delicioso! Mas, por favor! Adoro ser uma rainha! Com certeza você daria uma ótima rainha, Peppa! Olha, George! É um enorme dinossauro! Dinossauro! É, George! Um dinossauro de verdade! Um que viveu há milhares de anos! Dinossauro! Corre! 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 Deixe ele pegar a gente! Está com a gente, George? Dinossauro! Parece que o George encontrou a sala favorita dele! Ah! Não deixe ele pegar a gente! Ah, não! Precisamos escapar do dinossauro George! Corre! 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 Ah! Não! Ah! Não deixe ele pegar a gente! Corre! 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 O que é isso? Ah! Sejam bem-vindos! Estão aqui para se juntar a minha viagem à lua? Entrem no trem-foguete! O Sr. Coelho é o guia turístico. Ele sabe tudo sobre o universo. Nós vamos mesmo para a lua? Não, Peppa. Só na imaginação. É isso mesmo, Peppa. É uma lua de faz de conta. Agora, atenção, passageiros. Segurem-se em seus assentos. Vamos decolar. Três, dois, um... Decolar! Muito bem! Por acaso alguém sabe o que são essas coisas penduradas no teto? São planetas? Precisamente! E você sabe o nome dos planetas? Ah... Ah... Não sei, não. Eu sei um! A Terra! Muito bom, Papai Pio! Nesta é a Terra. Temos também Vênus, Marte, Netuno! O que é isso? Ah! É um satélite. Os satélites voam ao redor da Terra para que possamos ter TV e internet. Sério? Mas como eles fazem isso? É tudo mágica. E... Chegamos ao final. Por favor, saiam do foguete e continuem para a próxima sala, onde verão a lua. Bem-vindos à lua! A gravidade da lua é muito menor, então podemos pular muito mais alto. Uh! A lua tem menos gravidade que a Terra. O que significa que você se sente mais leve e pode pular mais alto. Ui! Experimente! Aperte os cintos e pule! Aperte os cintos e pule! Vamos continuar! A lua tem menos gravidade que a Terra. O que significa que você se sente mais leve e pode pular mais alto. Ui! Experimente! Aperte os cintos e pule! Aperte os cintos e pule! Aperte os cintos e pule! Vamos continuar Está um dia incrível para ver tudo do alto em um belo balão de ar quente Sim, por favor A floresta Sim, por favor Casa da Peppa Voltar para casa Ficar parada é chato Esse é o meu pai Por que não damos oi para ele? Vamos Esse é o meu quarto Gostou? Tenho muitos brinquedos na cesta Olá pessoal, o que vocês estão aprontando? Mamãe, mamãe! Vamos brincar com os brinquedos da minha cesta Acho que o George gostaria de brincar com vocês Impossível George, estou ocupada com meu novo amigo Peppa, tenho certeza que os três podem brincar juntos Que tal o pique-pega? Como é pique-pega? Você corre atrás dos outros e quando pegar alguém é a vez da pessoa Tá Tá, tá com você Então tá, brinquem bastante Eu acho que o senhor Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 senhor rinoceronte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Que bom te ver, Peppa. Ah, vejo que trouxe companhia. Olá, viu alguma galinha por aqui? Sim, vovó, ela acabou de sair. Minha nossa, isso não é nada bom. Peppa, será que vocês podem me ajudar a encontrar as galinhas? Não acho que tenham ido longe. Sim, sim, vovó, vamos encontrá-las. Parece que as galinhas da vovó fugiram do galinheiro. Por que não ajuda ela trazendo as galinhas de volta? Por aqui! Sim, sim, sim. Por aqui! Excelente! Só faltam mais duas galinhas. Obrigada! Acho que ainda falta uma galinha. Por aqui! Essa foi a última. Todas as galinhas estão em segurança agora graças a vocês. Vovô, para que serve isso? Ah, se chama compostagem. É uma lama especial que eu uso para fertilizar os vegetais. Mas cuidado, é bem fedorenta. O que fertilizar significa, vovô? Significa que isso vai ajudá-los a crescer e ficar ainda mais deliciosos. Por que não tentam colocar um pouco neste pedaço de terra? Me segue! Olá, crianças. Vieram ver como estão as galinhas? Elas estão bem, vovó Pig? Elas estão mais que bem, Peppa. Por vocês terem trazido elas de volta para o galinheiro, elas chocaram os ovos e nasceram lindos pintinhos. Pintinhos! Isso! Quer ver os pintinhos? Sim, por favor, vovó. Mostra eles para a gente. Podem ir lá ver. Eles estão dormindo na casinha deles agora. Vão lá. Pintinhos! O que é isso? Eca! Vovô, pra que serve isso? Ah, se chama compostagem. É uma lama especial que eu uso para fertilizar os vegetais. Mas cuidado, é bem fedorenta. O que fertilizar significa, vovô? Significa que isso vai ajudá-los a crescer e ficar ainda mais deliciosos. Por que não tentam colocar um pouco neste pedaço de terra? Me segue! Me segue! Me segue! Me segue! Tchau! 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 Olha, Polly, trouxemos sua comida Vai te dar energia pra você poder pular e cantar Está muito bom O que faremos agora? O que faremos agora? O que faremos agora? A praia! O que faremos agora? O que faremos agora? Não se preocupem, tem muitas coisas divertidas pra se fazer numa praia rochosa Se procurarem, vão encontrar piscinas de água entre as rochas É divertido ver o que há nelas Isso mesmo Quando o mar se vai, ele sempre deixa algo de especial nas piscinas de pedras Sério? Que tipo de coisas vamos encontrar? Que tal vocês darem uma olhada nas piscinas de pedras e colocarem no balde o que encontrarem? Procure por piscinas nas pedras e mostre à vovó e ao vovô Pig as coisas que vocês encontrarem Olha! Encontrei uma coisa muito brilhante É uma moeda Talvez seja de algum pirata Nossa! Adoro piratas! Vamos olhar por aí Vamos por aqui Olha que legal! Vamos lá Vão ver muitas piscinas que grita Olha só o que será! Olha só! Obrigado.